Boa noite, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a esta live comemorativa de dois anos da série Miss Brasil Forever. É um prazer muito grande ter vocês aqui, sempre prestigiando as lives e nesta noite vamos comemorar. É uma noite de festa, é uma noite de alegria, vamos receber nossas rainhas aqui e começar essa live maravilhosa para todos vocês. Então nós já temos rainhas chegando aí e nós vamos, vou mandar o convite agora para que elas possam entrar e participar conosco aqui da nossa live comemorativa da série de lives Miss Brasil Forever. Olá! Olá, Deise, seja bem-vinda! Seja, deixa eu chamar aqui a nossa próxima... Oi, tudo bem? Tudo bem, minha rainha? Seja bem-vinda! Opa, deixa eu chamar! Seja bem-vinda! Obrigada! E eu queria que vocês se apresentassem para os nossos seguidores, pela ordem Deise, depois Fernanda. Bem, boa noite então, mais uma vez é um prazer estar aqui, eu sou Deise Nunes, Miss Brasil 1986. Maravilhosa! Boa noite pessoal, eu sou a Fernanda Leme, Miss São Paulo 2014, vice Miss Brasil. Que maravilha, hein? Então, meninas, eu estou muito feliz de ter vocês aqui dando uma passadinha, essa noite de festa é uma noite de alegria, são dois anos, não é fácil fazer essa série de lives assim, está pegando no pé de vocês, vem cá, vamos fazer uma live aqui, ali, que vai uma data aqui, data ali, não, a gente muda, mês tal, toda semana. E é assim, essa coisa, né, essa energia, assim, que no final dá esse produto aqui maravilhoso, uma live de comemoração de aniversário da série maravilhosa. Eu só tenho que agradecer a cada um de vocês que disseram sim e que fizeram parte e fazem parte da série Miss Brasil Forever. Mas sabe, José Nunes, assim, foi tão interessante a tua ideia, porque eu, vou falar por mim, me senti muito lisonjeada, primeiro, de ser a primeira a participar da série. Eu fui eu que abri essa série, né, Miss Brasil Forever, né, num ano, obviamente, de pandemia, onde a gente se viu aí dentro de casa, sem muita coisa para fazer, e eu acho que a ideia foi sensacional, poder trazer para essas lives um pouco da nossa história, né? Claro, como foi na época do concurso, quais eram as minhas expectativas, né, as oportunidades, enfim, e falar do que é hoje, né, porque lá eu fui Miss Brasil, mas depois daquele ano eu voltei a ser, né, nunca tive que ter modelo, trabalhando na minha área, Então, assim, é muito bom poder contar um pouco da nossa história para outras pessoas, né, para as jovens, assim como a Fernanda, falar de como um concurso, né, na década de 80, por exemplo, muito diferente, quando ela concorreu, que foi em 2014, e poder mostrar para os nossos seguidores, para os teus seguidores, enfim, que existe vida pós-missão, né? Que a gente, que a gente, que a gente não desapareça, assim, né, que a gente continua vivendo e bem, graças a Deus, uma profissão, cada uma fazendo o que gosta, né, então, foi muito bonita a ideia, porque tu nos homenageou, de certa forma, foi uma grande homenagem, Todas nós, né, todas nós, né, todas nós, eu tenho certeza que todas que estiveram nessa série, que o Forever, sentiram muito, muito homenageadas, pessoas que, inclusive, falavam muito, né, da sua vida com Miss, não falavam muito Da época do concurso, que vieram aqui, né, e se despiram dessas, sei lá, vergonhas, ou dessa timidez, enfim, né, então, assim, só eu tenho muito que te agradecer, por esse, por ter vivido, assim, um momento Muito, muito bacana, né, foi uma hora de paz, mas a pessoa, assim, tão rápido, e, nossa, a gente ia ficar muito mais tempo falando É muito gostoso, né? É, muito legal, Fernanda, muito mesmo É, e eu acho que o mais legal é poder unir todas as gerações e poder acompanhar a transformação do concurso e a transformação de cada Miss, né, Deide? Eu acho que foi uma ideia, assim, sensacional É verdade, tu falou agora, tu falou uma coisa muito certa, né, é poder reunir todas as Misses Olha, teve Miss aí da década de 70, né, eu era uma garotinha, uma criança nessa década de 70 Então, assim, poder ouvir as histórias delas, né, como era o concurso mesmo naquela época, a gente, nos bastidores mesmo, a gente não sabe, né, a gente, é um concurso que a gente vê ali na frente da tela Agora, e por trás daquilo tudo? Como é que a coisa funciona, na verdade? Muito interessante Exatamente, porque apesar de ser a mesma mecânica ali, sempre é diferente, ninguém vai ser igual, né, todas vão ter experiências únicas Então, é muito legal poder compartilhar isso com o público, com vocês, e também poder ter essa troca com o público, né, porque aqui eles mandam as perguntas, mandam... Porque eles têm interesse em saber também dos bastidores e não só ali na noite final, no palco, no glamour, né Então, eu achei muito legal, isso é muito bacana É, não, é verdade, e assim, existe, claro, uma certa curiosidade Para quem gosta, obviamente, dos concursos, né, desse mundo Miss As pessoas realmente têm bastante curiosidade de saber, né, certas coisas Ah, se teve alguma rusga com alguém, alguma briga, entendimento, se houve alguma sacanagem, né, vai esconder sapato, coisa do gênero Coisas que são, né, que pode acontecer, e isso a gente não tá livre, né Com certeza Então, e essa interação também é bacana, porque as perguntas vêm, assim, muitas vezes até te surpreendem, né, com a curiosidade das pessoas É, você acha que você sabe, assim, mais ou menos o que o público tá esperando e de repente pá, né É, de repente vem outra pergunta que foge completamente, assim, do que a gente tava pensando, do que eu tava pensando, né É verdade Mas é bacana, eu gosto dessa interação, eu gosto muito de gente, gosto de conhecer pessoas, gosto de conhecer histórias Então, é muito bom ter essa interação Eu vejo que agora, por exemplo, as lives não aconteçam, elas acontecem, mas com um número muito menor, né Porque as pessoas já começam a sair, obviamente, todo mundo tava sedento por essa liberdade maior Então, e aí as lives foram ficando, não vou dizer que escassas, mas diminuíram bastante Mas, de qualquer forma, é muito bom a gente poder interagir com esse público que a gente não conhece E que, dependendo de como é essa interação, a gente acha até que já tem uma certa intimidade É verdade Sim Eu sou muito grato a vocês Foram cada live uma história melhor do que a outra, assim É uma superação Eu já fiz mais de 100 lives Quase, mais de 150 lives Mas toda live tem um segredo É como se fosse a primeira Dá aquele frio na barriga A gente não sabe como é que a conexão vai se comportar A gente aqui, o convidado, a convidada lá Então, dá essa coisa que a gente só vai saber na hora Então, o produto vai ser aprontado ali na hora, ao vivo Então, tudo pode acontecer E é uma coisa muito... Um projeto que eu me dedico de corpo e alma É uma coisa que eu faço de coração, assim Eu espero que vocês tenham gostado Assim, dois anos, né? Parece assim, passou tão rápido, assim Mas, assim, uma das coisas que eu quero deixar bem claro aqui Para vocês e para todos os seguidores que estão assistindo a live agora Por que que eu faço questão de fazer uma live comemorativa? Não é por mim, não é pela série, não É para dar mais uma paninha de que vocês passam aqui Para poderem rever vocês aqui novamente Esse é meu objetivo principal Porque as estrelas são vocês Eu só sou um intermediador, um interlocutor O apresentador aqui, o entrevistador Mas as estrelas, as do Brasil Forever São desde Nunes de Souza, Fernanda, Alônia Nayashi Jaqueline Meirelles e tantas outras Vocês, o que são as estrelas? Tive que botar o óculos, porque não enxerga Aí acabo de ver que a Gina A Gina que participou comigo representando o Amazonas Acabou de entrar na live Que bacana, que legal E isso é uma coisa interessante A gente busca E aí você não fez só com o Miss Brasil Você fez live com todas as minhas do Brasil Sejam elas estaduais, sejam elas do município É bacana ver De mostrar mesmo O que é o Miss Brasil Cada uma de vocês tem uma história Entendeu? Cada uma de vocês tem uma história E a gente só tem a agradecer a vocês São histórias para serem contadas E vocês contam ela de forma maravilhosa Maravilhosa E a gente só tem a agradecer a você E a todos os fãs A todas as pessoas que nos acompanham O meu concurso faz oito anos já E tem gente que me acompanha há oito anos A Deise também tem Uma legião de fãs, né Deise? Então, a gente só tem a agradecer por todo o carinho E todo o apoio nesses anos E que venham muitos e muitos anos de live De novas ideias E de TV Miss Brasil Forever É verdade É isso aí Quero deixar aqui um grande beijo para ti, Josenildo Muito obrigada mais uma vez Por todo esse carinho Pela tua dedicação de fazer essas lives Agradecer aqui as pessoas que estão entrando Que bacana Que maravilha Para poder ficar horas falando com você Mas, infelizmente, eu também tenho um compromisso daqui a pouquinho É muito bom te ver Eu não te conheço pessoalmente ainda Mas vamos nos encontrar se Deus quiser Logo logo Tá certo? Obrigada, Josenildo Grande beijo Obrigada Obrigada Beijo, pessoal Beijo Valeu, meninas Beijão 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 Vamos ver aqui nossa Quem vai entrar agora Né? É nossa próxima convidada aqui. Deixa eu ver aqui. Fernanda saiu. Vamos ver quem será nossa próxima convidada, agora aqui na série. Vamos lá. Vamos estar só começando agora aqui. Deixa eu ver quem é a nossa próxima entrevistada. Aqui na live. Vamos ver aqui. Só mandando os convites aqui. Mandei dois convites aqui agora. É, tinha a terceira convidada aqui também aqui. Nossa querida Geuza. Boa noite! Boa noite, Geuza! Boa noite, um grande beijo, parabéns, parabéns por essa iniciativa. É um prazer muito grande estar participando aqui com você e com todas essas meninas. E olha, muito feliz, muito feliz de ter conhecido você, de estar participando de todas essas lives, de estar assistindo. A prestigiada que você está dando para as mísseis, isso é muito gratificante para a gente, muito mesmo. Obrigada, Ju, muito obrigada. Geuza, se apresente para os nossos seguidores. Pois não, eu sou Geuza Moreira, fui Mísse Paraíba 1982, Mísse Simpatia do Brasil, 1982. Tá certo, minha rainha, muito obrigado pela sua participação aqui, maravilhosa. E você reina absoluta. São 40 anos de reinado com Mísse Paraíba, Mísse Simpatia Brasil 82, e foi um privilégio ter você aqui na série Mísse Brasil Forever. Muito obrigada, Ju, muito obrigada. Felicidades a todas as mísseis, um prazer grande. Quando estiverem em São Paulo, por favor, entrarem em contato, será um prazer poder vê-las. Beijo grande, Ju. Certo, obrigado, minha rainha, obrigado. Vamos chamar a nossa próxima convidada. Beijo. Chegou ela aqui, linda e poderosa, Dona Ivana Carla, Mísse Brasil, Internacional 90. Maravilhoso, obrigado, obrigado por me permitir fazer parte dessa comemoração do TV Mísse Brasil Forever. É uma honra para mim ter feito parte de toda essa história também. Parabéns, 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 parabéns para você, que mantém viva essa chama do mundo Mísse. O que para nós, Mísseis, é muito importante. Você é muito especial, Jusinil. A vocês também. A série só existe por causa de vocês, né? Vocês são as estrelas, as rainhas da beleza brasileira. Então, nós reverenciamos vocês, o mundo Mísseis, os históricos, vocês merecem. Imagina, se isso acontece, é porque tem alguém aí do outro lado que nos valoriza enquanto Mísseis. Então, é só gratidão para você, você sabe disso, sabe o quanto que eu gosto de você, o quanto que eu admiro. E quando posso, sempre estou acompanhando também as lives, que são maravilhosas. E tem lives que são, assim, tão especiais, né? Algumas até, não vou citar nomes porque realmente foi a grande maioria, mas como a da nossa queridíssima Miss Brasil, Suzana. Foi uma live, assim, que eu lembro até hoje, né? O alto astral dela, uma pessoa maravilhosa. Então, isso graças a você, né, Jusinil? Obrigado, minha rainha. Obrigado. Só está faltando uma coisa, a gente se vê pessoalmente. Ai, que linda! Ivana, minha amiga querida. Maravilhosa! Carol, Carol. Você, Ivana, só estou te ouvindo aqui, babando. Linda. Com saudade de você. Também, muita. E aí, Carol, se apresente para os nossos seguidores. Bom, querido, feliz de estar aqui com você. convidada para essa live maravilhosa, em comemoração aos dois anos, desse lindo trabalho que você tem realizado conosco, só valorizando o nosso trabalho, valorizando a nossa história. Sempre, né, Ivana, como você bem disse, de uma maneira tão leve, né, tão gostosa. E eu também tenho te acompanhado, além de ter participado como convidada, já acho que duas vezes, você fez a minha live comemorativa, nos meus 30 anos. A Ivana esteve presente, fiquei muito feliz. Então, de uma forma tão prazerosa que a gente assiste outras lives e conhece um pouco mais da história das nossas amigas, né, que às vezes a gente se encontra e não tem tempo e oportunidade. Enfim, a gente esquece de questionar e perguntar algumas curiosidades. E aqui, na tua live, nas suas lives, a gente teve a oportunidade de conhecer um pouquinho mais da história de todas as nossas amigas queridas. Verdade. Então, sintam-se mais uma vez homenageadas. Eu agradeço esses dois anos a vocês. Há sempre a força que todos vocês dão, assim, estão sempre participando. É um pedido meu. E é isso. Eu faço isso aqui com carinho para os fãs reverem vocês sempre aqui, né? Ah, que coisa são vocês. Vida longa, viu? Esse teu projeto tão lindo. Já passou tão rápido, dois anos. Eu acho que eu fui a segunda. Eu acho que eu fui a Deise e depois eu vim na sequência. E não parece que já se passaram dois anos. Meu Deus do céu. Eu sou muito linda. Tá voando. Ivana também tá aí na leva aí das quatro primeiras, né? Ivana foi a terceira, foi a quarta. Olha só, pronto. Verdade, Josi. Tava lá também. Então, eu quero agradecer. As pioneiras. Eu quero te agradecer e parabenizar mais uma vez pelo teu velhíssimo trabalho. Que você continue aí, viu? Que a gente sempre espera lives maravilhosas. É o que acontece sempre. Tá certo, meninas. Então, mais uma vez, um beijão. Ivana Carla, Miss Brasil Beleza Internacional 90. E Carolina Otto, Miss Brasil Universo 1992. Obrigada, amigos. Beijos, Ivana. Beijos. Obrigada, obrigada, Carol. Beijo, Josi. Parabéns. Vida longa. Obrigada. Obrigada. Tá live e hoje tá corrida. Tá corrida aqui. E a gente tem muitas missas ainda passando aqui. Tem uma próxima convidada aqui já. Está chegando. Nossa querida Ana Cláudia Pessoa. Olá, meu querido. 92. 90, 92. Que prazer estar aqui com você de novo. Parabéns por esse trabalho lindo. Muito obrigada pelo convite. É assim, lisãozante estar aqui. Fazer parte desse grupo que você criou com tanto carinho, com tanto amor. Muito obrigada mesmo. Tá certo, minha rainha. Eu que lhe agradeço você ter dito sim, ter participado da série, né? Sei uma Miss Brasil Forever. E isso é uma homenagem incrível, assim, que eu fiz de muito, de todo o coração pra você. Eu sei que sim. Eu me sinto muito, muito agradecida com essa homenagem. É muito lisonjeiro participar desse seu evento grandioso. Muito obrigada mesmo. Parabéns mil vezes. Parabéns. E eu estou na rua, peço desculpa, mas eu não poderia deixar de participar desse momento tão incrível. Muito obrigada. Obrigado você, minha rainha. Um beijo. Um beijo grande. Deus abençoe. E pra você, um beijo pra Carol. Beijo grande, Carol. Saudade de você. Você é linda. Tá no meu coração. E um beijo a todas que estão aí assistindo. Viu? Beijo grande. Tchau. Tchau. Nossa próxima convidada é a vice Miss Brasil 1980. Oi. Fernanda Bôscolo, Miss São Paulo 80. Boa noite. Boa noite. Tudo bem, meu querido? Boa noite, minha rainha. Mais uma vez estamos aqui reunidos para parabenizá-lo por todos esses anos, esses dois anos, né? de tanta dedicação. Foi aquilo que eu falei. Você nos chama de rainha, né? E você é o nosso rei. Porque você resgatou toda a nossa história. Foi uma coisa maravilhosa. É demais o que você tá fazendo. Então, é só agradecimento mesmo. Muito. E parabéns demais, demais, José Nilo. Que isso. Muito legal. É o que a Deise falou. A Deise já falou muito. As meninas falando. A Ivana também. Que saudade da Ivana. A Ivana, eu lembro do concurso dela. Eu estive no concurso dela também. Então, tantos anos se passaram e todas essas missas, cada uma com a sua história, né? E agora, cada uma com a sua vida, com seus problemas, com algumas casadas, a maioria das casadas, que nem eu, já casei, já me separei. Então, cada uma tem sua história. Já sou vovó, né? Também 42 anos, né? De concurso. Então, e outra coisa, você, vocês estavam falando das perguntas, né? Como que as pessoas fazem as perguntas? Como que você sabe tanto da nossa vida? Você sabe demais. Na minha live, você fazia umas perguntas que, meu Deus, eu tinha até esquecido o que tinha acontecido. Então, você sabe mais do que a gente. Incrível, José Nilo. Você estuda, né? Lógico, pra poder conversar com a gente. Mas as perguntas que você fazia... E a gente, eu pude reviver todo aquele ano, né? Você lembra? Quando eu falei, eu falava, eu lembrava. Nossa, que coisa mais linda, viu? Parabéns pra você. Nós, Miss, agradecemos demais. Porque você tá... A gente tá revivendo todo aquele glamour, tudo que nós passamos há muitos anos atrás, né? E a gente vindo as histórias, ouvindo as histórias também das nossas colegas, né? Nas nossas amigas, que também viveram tudo isso. Cada uma com a sua história. Passamos por coisas, assim, parecidas, mas bem diferentes, né? Porque viajamos, participamos de concursos. E cada época diferente, né? Cada um na sua época. Então, eu fico muito, muito feliz. E agora vai ser a nossa live, né? Sim. Dia 5? Dia 5? Dia 9. 9. Três semanas. De hoje a 8. Isso. Então, pessoal, vocês estão todos convidados para assistir a live do Miss Brasil 1980. 42 anos de concurso. E é isso. Então, eu fico muito feliz. Muito feliz por estar participando de tudo isso. E revendo Misses também antigas e também as mais novas. Que eu sou fã. Porque eu, apesar de todos esses anos, né? Eu venho acompanhando todos os concursos. E torcendo, torcendo para cada concurso, para cada Miss Brasil, no Miss Universo. Então, você acaba conhecendo e se tornando fã dessas Misses, né? Flávia Cavalcante, Patrícia Godóia, Deise Nunes, Natália Guimarães. Nossa, são Misses assim que inesquecíveis, né? Então, são nossas sucessoras. E é muito bom. Graças a você, a gente está em contato com toda essa turma. Muito obrigada. Parabéns. Obrigado, minha rainha. Então, estamos em encontro marcado, terça-feira, dia 9. Live comemorativa dos 42 anos do Miss Brasil, 1980. Vai ser um prazer recebê-la e recebê-la as outras meninas aqui. E a gente poder mais falar do... Falar mais, falar do concurso. Do concurso. Ai, que delícia. Uma delícia. E vamos continuar assistindo, né? Vamos continuar nessa live aí, que eu vou estar até o fim. Vem cá. Tá bom. Obrigado, Fernanda. Um beijo. E do meu rei. Um beijo. Tchau. Tchau. Deixa eu ver aqui quem vai ser a próxima convidada agora que vai vir aqui. Deixa eu ver aqui. A live está bem concorrida hoje. Vou ver aqui. Mandei um próximo convite aqui. Deixa eu ver. Mandar a próxima, outro convite aqui também. Peraí, só um minutinho aqui. Vamos aguardar aqui. A nossa próxima convidada aqui da série. Quem vem? Quem vem? Quem vem? A nossa próxima convidada. Maria Cláudia Barreto. Miss Brasil. Beleza. Olá. Boa noite. Boa noite. Meus parabéns, meu querido, por essa live maravilhosa. Eu estava vendo agora há pouco aqui as outras convidadas. Isso é muito bom. É muito gostoso. Como a Fernanda mesmo falou, é um encontro de gerações de mulheres que participaram de concursos da década de 70, 80, 90 e as atuais. Isso é muito legal, assim. Muito lindo da sua parte por ter criado essa série de lives de mulheres que contassem as histórias. Que são histórias que se encontram em histórias diferentes, mas ao mesmo tempo gostosa de ser ouvidas. E cada uma com a sua experiência diferente para poder proporcionar as pessoas. E eles poderem ouvir as histórias, como foi falado. Tem gente que tem curiosidade de saber como foi, como é que é. Então, assim, é muito gostoso. É muito bom. E eu espero, realmente, assim, do fundo do meu coração, que você continue com essas lives maravilhosas. Que nós possamos continuar ouvindo histórias maravilhosas. E que as pessoas possam ver quanto mulheres maravilhosas temos. Mulheres guerreiras, mulheres fortes, mulheres que são oponentes. Mulheres que realmente foram atrás de sonhos. Outras nem tanto, que caíram de paraquedas no concurso. Mas que, enfim, tiveram vivências e experiências que tenho certeza que levam para a vida e levaram para a vida inteira. E isso é muito bom. Muito bom mesmo. Inclusive, assim, eu vi a Deise, né? Que eu sou fã da Deise Nunes. Inclusive, na época do meu concurso, que eu participei em 2006. Eu tive uma honra muito grande de ser comparada com a Deise Nunes. Então, muita gente falava, ah, você parece muito com a Deise. E eu falava assim, eu digo, nossa, que honra. É muito gostoso. E como foi, qual a sensação que você sentiu quando você participou da série? Você gostou? Ficou nervosa? Nossa, eu amei, amei. Porque, como é falado, quando você participa do concurso e você tem uma visibilidade maior, você acaba sendo referência para outras pessoas, né? Para outras meninas. E, assim, depois da live também teve muita gente que veio falar comigo, falando o quanto se inspiravam. Tem hoje pessoas que são amigas, próximos, que falaram que na época do concurso, quando eu participei, então se inspiraram muito em mim. E viram que podia ser algo mais, que ninguém podia dizer que ele não tinha oportunidades na vida. Mas quando eu falava que você é capaz, você pode, independente do que as pessoas te falam. Porque, hoje em dia, a gente vê, assim, que é muito mais falado, é muito mais visível. Mas pessoas morenas, de pele escura, cabelo cachado, na época a gente sofreu um pouquinho. E eu sempre falava para as pessoas que, independente do que for, você tem que ir em frente e mostrar que você tem potencial. Não é a opinião das pessoas que vai fazer você ser o que você quer, e sim o que você pensa e o que você quer, entendeu? Então, assim, para mim, isso daí foi muito importante, porque a gente pode falar um pouco mais e as pessoas te conhecerem um pouco mais como ser humano. Não só como aquela pessoa que representou o Brasil num concurso de beleza, mas a mulher que você é, a pessoa que você é. Então, essa live é ótima, é maravilhosa. Então, assim, um beijo para você, meus parabéns. Te desejo, assim, que você continue com essas lives maravilhosas. Eu amei participar, e amei participar também agora com você nessa comemoração de dois anos. Isso realmente passa muito rápido, né? E, assim, espero que você continue trazendo mais mulheres, mulheres que ganharam o título de Miss Brasil, mulheres que representaram o Estado, que também tiveram essa oportunidade de participar do Estado, do Miss Brasil. Então, assim, isso é muito gostoso. A gente vê, assim, uma pessoa maravilhosa entrando assim, que tem experiências ótimas, que traz vivências para a gente poder conhecer. Então, isso é maravilhoso. E aí, Aurelina, se apresenta e fale um pouquinho aí. Boa noite! Boa noite! Boa noite! Eu sou de Salvador, sou Aurelina, sou seguidora de Josenildo. E estou muito feliz de participar também. Fiz questão de parabenizá-lo por esses dois anos de TV Miss Brasil Forever. Eu que comecei timidamente seguindo ele no Instagram. Eu estava recém chegada ao Instagram. E aí vi que eu sempre gostei de assistir concurso de Miss aqui em Salvador. E quando Marta Vasconcelos foi eleita Miss Bahia, que eu ia muito com as amigas na adolescência a concurso de Miss. E aí comecei a seguir, até que ele entrou em contato comigo. Porque eu sempre comentava alguma coisa das Miss entrevistadas e tal. E ele entrou em contato para saber se eu queria participar da live com Márcia Menezes. Foi a primeira, não foi, Josenildo, que eu participei. Fiquei muito feliz, gostei muito de Márcia. Passei a segui-la no Facebook e ela também, a mim, comentava as coisas. Tanto que eu fiquei tão sentida quando ela se foi, né? Mas enfim, é a vida, né? A Dieda Varga, depois participei. Fiz amizade com o Zahil Maloiola. Deise me responde muitas mensagens quando eu envio alguma coisa. Flávia Cavalcante e tudo. Agora estou lhe conhecendo também. Obrigada. Eu já estava lendo. Tem até aí o comentário. A gente é muito gostoso, entendeu? Para a gente, assim, porque é um concurso que vê pessoas que têm vontade de conhecer, de saber mais a vida da gente, de saber como é que é o dia a dia. E isso é gostoso. É muito bom. Eu estive em Gramado, há uns anos atrás. E aí tive a vontade louca de procurar a Dieda Vargas, eu e mais duas amigas. Mas eu fiquei acanhada. Eu disse, gente, ela não conhece a gente. A gente vai procurar saber como. É uma cidade pequena, né? Qualquer pessoa deveria conhecê-la e tal. Mas mesmo assim, ficamos acanhadas. Não procuramos. Hoje eu a sigo no Instagram. A filha dela, Fernanda. E Fernanda me segue de volta. E já me disse, quando eu estiver de novo diagramada, eu entre em contato com ela, que ela vai me fazer conhecer a Ieda. Olha aí, que delícia. Isso é muito gostoso. Mas não fique acanhada, não. Quando a senhora estiver numa cidade que a senhora souber que tem uma miss lá, procure. Porque a gente tem prazer, sim. Eu, assim, estou falando comigo. Eu creio que todas também têm esse mesmo pensamento. De quando vem uma pessoa que realmente gosta da gente. Que trabalha. Pois é. Que acompanhou a gente na época do concurso. Isso é muito gostoso. Eu, particularmente, eu gosto muito quando alguém vem me seguir e fala que eu fui uma inspiração. Que eu ajudei muito aquela pessoa em determinada situação. Então, é muito gratificante pra gente. É muito gostoso quando a gente tem uma pessoa que falasse pra gente. Pois é isso. Então, eu fiquei muito feliz. Parabéns, Josenildo, pelo seu projeto. Isso foi maravilhoso, né? Até pra, não só pra vocês, missis, né? Mas também pra nós, seguidores, uma maior integração. Isso foi muito legal. A gente saber mais um pouco da vida de vocês e tal. Que às vezes a gente pergunta, cadê aquela missi do ano tal? E como será que ela tá e tal? Essa curiosidade normal do fã, né? E Josenildo proporcionou isso pra gente. Isso foi fantástico. Muito legal essa iniciativa dele. Eu achei isso fantástico. É porque hoje em dia, assim, a gente vê que, assim, a facilidade da internet, né? Ajuda. Ajuda muito as missis, assim, mais recentes a ficar mais na mídia. A ficar mais as pessoas terem mais conhecimento, terem mais contato. Agora, na época, assim, um pouquinho mais. Na minha época, a gente não tinha tanto isso também da gente ficar nas redes sociais. Mas, assim, as missis de 70, 80, 90, já em 2000, a gente já pega, assim, já um pouquinho. Então, fica um pouquinho mais distante, um pouco da mídia. Mas, assim, isso foi uma iniciativa ótima. Porque ele trouxe essas mulheres que participaram da época que a mídia era muito, não era tão, assim, ampla. Exato, é. Mas voltando novamente e contando as suas histórias, as suas vivências. Então, isso é muito bom. É gostoso. Porque, assim, elas revivem aquele momento e conseguem passar pras pessoas como é que estão a vida hoje. depois do concurso, como é que estão vivendo. E a gente não despeita a curiosidade da gente, né? Com certeza. O seu vídeo, eu parabenizando o Josenildo, né? Aí, eu disse, eu vou procurar no YouTube o concurso Miss Brasil deste ano. Procurei assistir de novo. Pois é. Isso é muito bom. Eu que, na época, o concurso de Marta Vasconcelos, em 1968, hoje eu estou com 70 anos, o concurso de Marta Vasconcelos, eu estava com 16 anos, eu assisti pelo rádio. Eu, no rádio, uma garrafinha de noite no rádio, assistindo. Ave Maria, com o meu grito, com o meu pinoteio. Gente, o Brasil ganhou! Isso é muito bom. E hoje a gente vai ouvindo, né? Eu fico com o Josenildo no concurso Miss Universo 2020. Ave Maria, estou acendo para o Júlia Gama, né? E eu... Josenildo, vai dar para cima! Vai dar para cima! A gente fica nessa expectativa, né? Eu acho que é muito legal. É o lado bom da mídia, das redes sociais, né? E a gente não pode ser só o lado negativo. Tem um lado muito legal também, muito saudável. Pois é, esse é o lado que o Josenildo está aí, mostrando para a gente. Eu já disse a ele, quando ele vir a Salvador, eu vou ser sincerone e vou sinceronear ele para ele conhecer aqui, em cada lugar. Eu também não tenho motivo de prazer de conhecê-lo pessoalmente, mas eu espero, assim, que em breve a gente possa conhecer pessoalmente, para a gente poder conhecer esse lugar melhor. Você mora onde, Cláudia? Olha, atualmente eu estou morando em Manaus. Eu sou conhecida, eu apresentei o Acre, mas eu moro em Manaus. Moro em Manaus, né? Exato. É, estou cansada e moro em Manaus. Minha gente, então, um beijo para vocês. Muito prazer em conhecer a Cláudia. Josenildo, parabéns, continue. E eu vou continuar firme aqui. Tchau, Cláudia. Um beijo, Cláudia. Tchau, Cláudia. Cláudia, se calhar um pouquinho. Tá bom. Tá bom. Um beijo para vocês. Vou dar um abraço para outra pessoa. Beijo. Como é que eu faço o xizinho? Xizinho. Tem um xizinho. E aí, Maria Cláudia? Vamos encerrar a live com você aqui. Porque tem outras rainhas, assim, que ficaram de mim, mas estão em eventos, assim, se desse para entrar, entrava. Mas, assim, eu estou satisfeita. Então, a visita de vocês hoje aqui foi maravilhosa. Uma live compacta, assim. E dando saudade de vocês, assim. É um prazer muito grande eu poder encerrar essa live com você. Eu que agradeço, assim, do coração. Realmente, hoje eu passei o dia meio dodóizinha, mas eu falei assim, eu digo, eu não posso deixar de prestigiar essa live do meu amigo Josenildo. Estou aqui, vim aqui, prestigiei também as outras Miss, compareceram também. E espero, assim, que realmente, de coração, que você continue com esse trabalho lindo, porque isso traz, assim, história de mulheres incríveis. Mulheres que cada uma teve uma experiência diferente, apesar de ser o mesmo concurso, mas cada uma tem a sua experiência, a sua vivência. E isso é muito gostoso. Espero, assim, que continue com essas histórias lindas. Às vezes eu não consigo assistir no dia, mas eu vou lá no YouTube e assisto, porque às vezes realmente não dá, a gente está fora de casa e tudo. Mas aí eu vou assistir e você sempre me manda também. Eu te agradeço muito por isso. E aí eu sempre estou ouvindo essas histórias lindas. E isso é muito gostoso. E muito, 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 muito parabéns para você. E que você continue com esse trabalho lindo. E estamos aqui. Qualquer coisa, é só me chamar que eu apareço. Sim. Eu quero agradecer a todos os seguidores. que acompanham a série desde o início e que estão sempre prestigiando aqui. O público de live são dois. São aqueles que veem a live ao vivo. E tem aquele outro público que vai ver a live depois, com um tempo que eu vi, mas assim. Então, na realidade, nem todo mundo assiste a live ao mesmo tempo. Então, eu só tenho que agradecer. É um projeto que eu fiz para vocês, para dar esse espaço a vocês e poder ficar bem, ficar feliz de rever aquela mística, conhecer aquela história, aquela particularidade. Tem aí o nosso querido Almeida de Oliveira, Dito Borges, que são grandes missólogos, assim, que estão sempre acompanhando também. O Giovanni Becker, então, Henrique Fontes. São pessoas ligadas do mundo misto, assim, que estão sempre agradecendo, vendo essas histórias de vocês, assim. E o canal aqui, eu transformei no nome da série, TV Miss Brasil Forever, porque vocês são missas brasileiras para sempre. Você no seu ano de 2006 e tantas outras nos seus anos. Então, ficou, acho que vocês fazem parte da história da missologia brasileira. Então, são através dessas lives que a gente estamos aqui se confraternizando e todos os fãs do mundo misto terem a oportunidade de ver sua miss querida aqui passando numa leve comemorativa. Então, meu intuito é simplesmente esse. A minha essência é essa, de poder abrir o caminho, de poder divulgar, de poder prestigiar, de poder homenagear. isso é a essência da live Miss Brasil Forever. Não é uma live, é uma série de live remunerada, eu não tenho patrocínios para fazer as lives, então, eu não estou ganhando dinheiro nenhum em cima da imagem de vocês, missas brasileiras. Muito pelo contrário, é um trabalho de coração, é um trabalho de corpo e alma que eu dedico para a série, para a série continuar. Enquanto tiver Miss com histórias para contar, eu estou aqui disposto a convidar e ouvirmos a história, seja dos anos 70, 80, 90, 2000, cada uma tem sua história. Com certeza. isso é a série Miss Brasil Forever. Esses dois anos, eu agradeço a você, eu agradeço a Deys, eu agradeço a Fernanda, eu agradeço a Fernanda Bolsa, eu agradeço a Michela Masch, olha, são tantas, tantas rainhas que passaram aqui, e se eu for contar agora, mais de 100 nomes aqui agora, nós vamos, não vamos terminar a live agora. Mas a todas elas, eu sou muito grato por esses dois anos, 2020, 2021 e agora 2022, e que venham mais Misses, mais histórias. Com certeza. E nós somos eternamente gratas por você ter dado esse espaço para a gente poder vir aqui e falar um pouco de tudo que a gente viveu, de tudo que passou nas nossas vidas no momento do concurso, depois do concurso, e assim, você teve essa ideia, essa iniciativa, então isso também é muito gratificante para a gente poder estar aqui e vir aqui participar. Te agradeço muito. Tá certo. Então é isso, meus seguidores, muito obrigado por acompanhar essa live, né? Agradeço muito a todos os participantes de hoje. agora. Agradeço aos participantes de hoje, Ivana Carla, Miss Brasil Beleza Internacional, 90, Gilsa Moreira, Miss Paraíba, 82, Miss Simpatia Brasil, 82, Deise Nunes, Miss Brasil, 86, Ana Cláudia Pessoa, Miss Pernambuco, 1990 e 92, Fernanda Bosco, Miss São Paulo, 1980, Fernanda Leme, Miss São Paulo, 2014, né? A você, Maria Cláudia, Miss Brasil Beleza Internacional, 2006, enfim, agradeço a Carol Otto Portela, Miss Brasil 92, enfim, sou muito grato a todos vocês e a todas que passaram pela série. Convido desde já a todos, na próxima semana, dia 9, teremos uma live comemorativa dos 42 anos do Miss Brasil, 1980. Então as meninas... Já não percam, Todos aí participando do festim da live. As meninas vão estar aqui contando um pouquinho da história delas aqui e vai ser incrível, tá certo? Então muito obrigado. Que bom. Boa noite a todos. Muito obrigado, Maria Cláudia. E um beijo pra você, viu? Beijo. Obrigada. Obrigada. Tchau. Tchau.